Não quero a MT-03, não sou o dono de posto. Vale a pena pegar a XTZ-125 ou tem a opção melhor no mercado? Se você é sensível, corra do canal. Gostou, né? Eu sempre tenho que fazer isso porque teve uma vez que a pessoa disse que... Tinha uns sensíveis. Vocês percebem que antes de começar a live eu coloco, né? Isso aqui é sério, gente. Esse canal é prejudicial para pessoas sensíveis. E aqui em cima, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. Vou deixar um tempo, ó. Presta atenção, ó. Dá uma olhada no que está escrito aí. Eu aviso, isso é sério, entendeu? Porque se alguém chegar aí e querer me processar dizendo Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu digo, não. Nada disso. Todas as lives estão aí, ó. Esse canal é prejudicial para pessoas sensíveis. Se você é fresco ou fresca, não fica aqui, não, tá? Esse aqui é um canal para gente que não é sensível. Adriano, eu acho a XTZ-125 uma opção muito boa, Mas é uma moto que já saiu de linha tem um bom tempo E você pode não achar uma em bom estado de conservação. Se você achar em bom estado de conservação pouca quilometragem E um bom preço E se seu mecânico avaliar e der ok, show de bola. Tá? Mas ainda assim eu prefiro a Crosser, tá? A Crosser é a evolução da XTZ-125 Um beijo. Obrigado, viu? Você acha que a Crosser é uma substituta à altura da XTZ-125? Por que não continuaram com a Aro 21 na dianteira? Pois é, Richard. Foi o que eu acabei de falar. A XTZ-125, a Crosser é a substituta, né? É a evolução. E, pois é, foi uma coisa que alguns inscritos comentaram ontem Que valia a pena a Yamaha colocar na versão Z Que é a Off-Road Um Aro 21, né? Podia. E deixava o Aro 19 pra S Né? Eu entendo isso como preguiça da Yamaha E a Yamaha, isso só comprova Vários detalhezinhos, só comprova que a Yamaha Ela não busca fazer uma pesquisa do que o público quer Entendeu? Ela não faz isso O que eu acho da Master Ride? Tô querendo trocar minha Twister Minha Twister pra uma Custom Mas não animei com a Meteora Achei a Master linda, recomenda Fih, você quer sair de uma Twister pra uma Master Ride? Ô, Fih, faz isso não Você tá doidão, é? A Master Ride é uma moto de 150 cilindradas Com motor fraco Ele é um motor mais fraco do que um motor de 150 E a moto é mais pesada do que uma Chopper E você vai sair de uma 250 Põe pra uma moto mais fraquinha Você vai sofrer, velho Eu não iria não E a moto é cara, tá? A Master Ride é muito cara Porque oferece É melhor você pegar uma Meteor Tá? Você junta mais um pouquinho Pega uma Meteor Lá em Campinas, inclusive Na Royal de Campinas Se você não gostou Você tem aquela versão mais simplesinha Depois você vai montar ela Deixa ela bandidona, cara Mas eu não faria isso, não Nem a pau E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.